Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Lestai, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E desta vez, galera, trazendo pra vocês mais um episódio de Portal Knights. E desta vez eu estou com um companheiro aqui pra matar os meus inimigos malditos aí que ficam me atacando, né? E fala aí, Guerra. E aí, pessoal, beleza? Quebrar uns blocos, destruir o cenário. É isso aí. O Guerra, ele tá de mago, galera. E é o seguinte, pessoal, eu mudei de guerreiro pra arqueiro, por quê? Eu falei até pro Guerra, falei, ó, pra você jogar de guerreiro, você precisa andar com um arco ou com uma varinha, né? Vamos dizer assim. E praticamente, por quê? Porque tem bicho que fica voando e você não consegue acertar o bicho com a espada, com as armas melee. Então, por isso, você precisa de arco ou de uma varinha. Aí, nesse caso, eu falei, não, então eu já vou de arqueiro já mesmo. Então, eu mudei, tá, galera? Tô no nível 3 já. O Guerra já tá no nível 3 também aí na conta desse personagem dele. Só que ele já finalizou o jogo, já zerou o jogo, né? De tão viciado que é. E let's go! E dessa vez, pessoal, a gente vai fazer aqui, ó... Quando eu entrei nessa Campos de Esmeralda, que a gente não vai explorar mais, que eu já explorei, eu tinha um outro portal aqui embaixo, que é Floresta Scarlet, né? Que a gente vai fazer agora, porque tem uns morcegos lá, praticamente, que a gente vai atacar uns mobs lá. E eu quero que vocês vejam, ok? É só a gente achar agora o portal aqui. Lembrando pra vocês aí que estão assistindo, o link do canal do Guerra já vai estar aí na descrição, tá? Vai lá conhecer o canal dele, ele grava uns MMO também lá. Tem gravado bastante Albion. Tem uns mobs aqui, ó. A gente vai ter que matar os mobs, porque praticamente... Bom, não sei se a gente vai ficar explorando aqui, né? A gente vai mais pro outro portal. A gente precisa de XP. E aqui nos itens, Guerra, a gente vai precisar... Depois achar ferro. Não sei se aqui vai achar, né? Acho que é mais pra frente, né? Ferro é bem hard, é. É um pouquinho mais pra frente, eu acho. Aqui, aqui embaixo. Aqui, ó. Ele é escondido, galera. Então, tipo assim, eu não tinha visto ele. Aí, um dia, eu passei e falei, ah, isso aqui é um portal. Aí, depois eu falei, ah, depois eu entro. Aí, eu falei, ah, vou gravar pra galera, né? Let's go, mano. Floresta Escarlate, é isso mesmo. Eu cheguei a entrar aqui, só que deu um piriri pra matar aqueles morcegos, cara. Que eu fiquei com tanta raiva, que eu falei, depois eu volto. E olha, ela é laranja. Uma floresta cheia de abóbora e tal. Viu, sim. Bem diferente, né? Essas abobras aí dá pra comer, mano. Cara, tem uns bichos bem fortes. É, essas abobras aqui, elas curam bastante, cara. É, né? Vem semente também pra gente plantar. Ó, esses mobs aqui também são novos, galera, ó. Se vocês não viram nos outros vídeos, agora é a oportunidade de vocês virem. E agora o Lestad de arco aí, né? Você tá jogando bolha de sabão? Que que é isso aí? É bolha de sabão envenenada, cara. Ah, é poison? É. Mas você escolhe a... É pelo seu nível, né? Que você pode fazer essa... É, essa daqui é uma das varinhas. Tem de fogo? Tem de fogo, tem de gelo. Opa, acabei de ouvir. Tem fogo, tem gelo. Ó, vem 403 de XP. Eu vou evoluir aqui. Eu acho que nesses portais assim, galera, mais... Com mobs difíceis e tal, e algumas dungeons, que nem... Vou mostrar pra vocês agora os morcegos. Praticamente, acho que vocês evoluem mais, né? Porque elas são meio vinho no mapa aí. Você consegue abrir teu mapa aí, Guerra, pra você ver? Sim. Ela tem uma cor diferenciada, né? Não é verde. E eu acho que você vê pelo nível também. Se o bicho, ele tá com o nome dele meio que amarelado, quer dizer que ele é mais difícil também pra você, pelo seu nível. Nossa, aqui tem uns esqueletos. Mas o esqueleto tá de boa ainda. Vou entrar aqui. Vou jogar bolinha de sabão, né? É. Bolinha de sabão é coguerrar. Aqui agora tem uns morcegos. E esses morcegos são o cão, porque eles são elétricos. Ah, elétrico. Olha lá, ó. Mas aqui agora o coerqueiro é de boa. Se você vier com o guerreiro aqui, sem ninguém, mano, não venha. Você se mata. Tem outro. Tem outro. Olha, eu tenho dano... Eu tenho dano forte em cima deles. Eu atirei e apareceu forte, forte, forte. Ou seja, eu acho que ele é vulnerável ao meu tipo de dano. As minhas bolinhas de sabão aqui. Ah, ele não pega, né? É, porque... Nossa, eu não sabia que tinha essa porta aqui, velho. Calma aí, calma aí. Deixa eu fazer uma tocha aqui, porque senão a gente vai ficar muito escuro. Pronto. Você tem tocha aí também? Pronto. Coloquei aqui. Deixa eu arrumar minha... Amolar minha arma aqui. Pronto. Eu não sei nem o que tem. Ainda tem morcego lá. E tem esqueleto lá embaixo. Opa, nível 4. Essa dungeon não é tão difícil, galera. Mas por quê? Eu vou explicar pra vocês. A gente tá em nível 4 com uma arma melhor. Tá? Uma arma melhorada que a gente pegou do personagem, por exemplo. Meu personagem... Tava mais evoluído, né? Posso dizer assim. E aí? Não tem mais porta, não? XP. Esses aqui, ó. Dá pra quebrar e pegar uma poção ali. Aqui tem mais uma porta. Ah, tem. Tem aqui. Essa poção aqui, galera. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Poção de mana poderosa. Ela melhora o mana. Mas no caso a gente não tá usando, não vou nem quebrar. Acho que vai ter boss aqui, né? Você não chegou a passar por aqui? Já, já vim. Acho que boss não tem, não. Não? Não. Não. Nossa, tô dando 109 de dano nele, cara, no critical. Que delícia. Ah, achamos... Ih, tem mais um portal, velho. Achamos o portal. Então, mas esse portal aqui vai pra onde? Esse portal é diferente. Esse portal não tinha aberto ainda. Era um escondido. É daqui mesmo. Eu tô com 5. Você tem mais uma aí? Deixa eu ver... Tenho. Tenho. Ai, meu acabou. Falta só um. Não, mas é tipo assim, no mapa ele não aparece, né? Eu acho que ele vai abrir agora. Praticamente ali no mapa. Portal ativado. Ah, ele já vai lá por baixo, já. É, ele abriu ali o... Floresta Verdejante. Então, ok. A gente não sabe o que que tem. Vamos entrar pra ver. Bora lá. E galera, é o seguinte. A gente tá jogando no multiplayer, porque... O pessoal pediu também pra jogar no multiplayer pra ver como que era. E praticamente assim. Quando você vai entrar no multiplayer, às vezes a gente tava tendo problema de conexão um com o outro aqui. Então, o Gerardo viu na internet ali que... Se você desligar Steam e ligar de novo, você consegue desconectar o seu amigo. Entendeu? E foi o que aconteceu. A gente não sabe o que aconteceu, literalmente, né? Não sabe o porquê, mas isso funcionou. Isso ajudou bastante que a gente conseguiu jogar, porque senão a gente não ia ter vídeo multiplayer, tá? Era bem capaz da gente desistir. Nossa, que forte. Esse mapa aqui é novo, ele não tem nada mostrando. Nenhuma planta útil, nenhum inimigo, nenhum recurso. Mas já tem inimigo que a gente já viu. Então, ele é meio que surpresa, né? Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui, Gerardo. E tem dois portais nele, hein? Ixi, é nível 6 essa planta aqui. Ô, louco, velho. Dá muito suspir. Eu não tiro nada de dano nesse cara aí. Tô dando 5 de dano. Não, é porque você tá dando pós. Você não trouxe a outra varinha? Não, só trouxe essa. Só se eu bater com a machadinha na cabeça dele. Ó, veio Esmeralda Verdejante Bruta e agora veio Portal Amarelo. Fragmento de Portal Amarelo, que deve ser um portal diferente. Aqui tem uma porta, ó. Já mais pra frente, já vamos avançando. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Eu gosto de destruir o cenário. É, então. Tem que destruir por causa do XP, né? É, ganha XP. É, não tem nada. Poderia ter um baú. Nossa, quase caí. Tá, vamos tentar subir pra ver por cima ali, porque por baixo não dá pra enxergar nada, não. Ó, tem uma torre aqui. Uma torre lá no fundo. Ó, essa torre tá legal, hein, cara? Então, é minha casa. Bem-vindo. Olha, tem um negócio de... Acabou de ganhar, né, essa casa. Ah, não. Pensei que fosse sangue ali em cima, mas não era. Era a sombra do sol. Vamos entrar aqui. Vamos ver que bicho vem. Por enquanto, nenhum. Ó, isso aqui. Ah, veio um banco, velho. Já ganhei. Já roubou o banco. Ó lá. Vamos roubar tudo. A cadeira. A biblioteca. Não dá. A lareira. É porque às vezes você quebra. Eu tava quebrando no começo. A princípio ele dava aquela madeira refinada, né? E agora não veio. Veio o banco inteiro. Acho que a madeira refinada só vem nos itens quebrados só. Cara, não tem nada aqui em cima. É bom pra gente ver só. Ó, tem mob ali. Ah, o portal tá ali atrás, ó. Tem mob. Tem um aqui, né? Aqui atrás. É. E quando são dois portais, um deve estar escondido. Será que embaixo dessa... Não, mas esse tem portal? Tem dois portais. Tem um pra cima e um pra baixo. Verdade. Um é aquele ali que a gente já tá vendo. Ó, eu tô vendo uma parede de terra lá no fundo, lá, ó. Vamos nesse castelo aqui primeiro e a gente dá a volta neles. Vamos descer? Será que se eu cair daqui... Ah, dá pra descer por aqui, ó. Ah, o Guihau vai dar a volta. Eu já tô lá fora. Ah, aqui, ó, dá pra descer, ó. No mesmo lugar que tem escada. É, eu tô pra cá, ó. Eu vim pelo telhado. Ai, caramba. Tem uns caras aqui já. Ixi, não pega. Pegou. Olha, 86 de crítico. Socorro, tem um cara me batendo aqui, cara. Tô no raio mesmo, cara. Corre pra cá. Ah, mochila cheia. Acho que caiu aquele negócio que você falou lá de... Pó de quartos elétrico. Peguei. É, caiu o tal do pó. Peguei. Ah, você tá aqui já. Beleza. Aqui, ó. Vamos ver se tem alguma porta pra cá. Às vezes pode ter baú, então, né? Não, não tem nada. Aqui tem uma escadinha que leva pra nada. E naquela torre ali? Vamos na parte de baixo dela. Tem entrada. Aonde? Essa torre é a que a gente tava. Essa torre é a que a gente tava. É, a que a gente tava. Dá pra descer. Esse bicho aqui é forte, cara. Mas descer aonde, você fala? Aqui, ó. Cadê a entrada? Não, mas a entrada é a que a gente tava. É ali. Então, mas tem uma parte pra descer aqui, ó. Aqui, ó. Ah, garoto. Aí, se eu venho sozinho já não ia saber, tá ligado? Você fica meio zonzo aqui na hora que chega aqui embaixo. Nossa. O ruim de usar arma pra pegar essas coisas aí. Caraca. Tem que pular ali, então? Ah, por aqui. Eita, nossa. Ó, ele tá querendo jogar veneno no bicho venenoso, tá vendo? Caraca. Vai muito pra baixo, cara. Ó, morcego. Morreu. Tem outro. Tem, tem, tem. Opa. Caraca, subi de nível. Tem mais uma porta agora. Nossa, outro portal. Aí, achamos aquele. Ótimo. Bom que já sabe que já tem os dois, né? É. Mas eu acho que aqui é só azul, né? É azul. Eu tenho três. Eu tenho 42 fragmentos azul. Muito curto. Tem bastante, então. Quer já desbloquear esse portal? Vamos pro outro. Deixa eu ver se eu consigo mudar os negócios aqui no item. Jogar aqui fora, porque eu não tô conseguindo craftar as pedras. Pronto. Eita, nossa. Fica bag lotada. Jogar cogumelo fora. Aí, vamos criar aqui. Aí, beleza. Eu tenho 10 aqui. Ah, eu também tô carregando o banco, carregando a cadeira. Como é que faz, né? Não tem jeito, né, mano? Banco, cadeira. Faltou a livraria aí. Ó, uma bancada lá. Ó, agora a gente abriu aqui. Planície dos Cactos. E o outro, a gente não abriu o que vai pra cima lá. Vamos entrar nessa aí? Vamos. Então, vamos lá. O que vai pra cima... É aquele lá fora. Pensei que já era o que ia pro boss, mas já não. Não é. Nível 7, mano. Aqui a gente vai... Tem que tomar muito cuidado, viu? Caraca, nível 7, meu. Eu tô nível 5 ainda. Ixi, a gente vai pegar bicho da noite, ó. Tem bicho diferente aqui. Tem papagaio ali, ó. É, vai pensando que é papagaio. Caramba, eu tava sem a minha arma. Ai, caraca. Nossa, meu life. Eu vou morrer. Não, 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 não. Ah, não acredito, cara. Nossa, ainda bem que dá pra voltar. Voltei. De boa. Morreu pra tartaruga. Não, morri pro papagaio. Porque eu tava atacando... Nossa, mas subiu pro nível 5, cara. E a gente veio pro nível 7. A gente nem podia tá aqui. Mas vamos tentar, né? Ó, tem um dragãozinho andando aqui, ó. Guerreiro Sauro. Guerreiro Sauro da família Silvossauro. Hum, ele dropa as escamas. Ai, caramba. Ô, dá muito dano. Foi esse cara aqui. Esse cara aqui deu muito dano. É. É, daí o papagaio vem em cima de mim. Olha lá, você falou que é papagaio e mini dragão, cara. Não é, mas é porque o papagaio é parecido. Calma aí, deixa eu colocar minhas skills aqui. Você menosprezou, cara. Ó, agora liberou aqui, hein. Liberou skill aqui pra mim. Comedor de pedra. Elegância na mineração. Tá bom. Evoluindo. Ó, tenho mais life agora. Nível 5, mano. A gente é louco. Mas você morreu porque você menosprezou. Falou que ele me chamou de papagaio. Não, mas eu morri porque... É, então. Eu tava com 0,5 de life, entendeu? Nossa, ele dá 120 de dano nessa bola de fogo dele. Então, aí você começa a atacar os cacto. Ó, esse negócio no chão aqui é bicho, ó. Ó, nível 7. Nossa! Ah, de novo, mano! Eu não vi meu life, cara. Caraca, meu! Foi muito dano agora. Nossa, calma aí. Eu preciso fazer umas poções aqui. Eu tô com 4 frutas. A gente precisa fazer aquela habilidade de cura. É. Deixa eu comer um ovo. Tem que ver o que precisa fazer. O que precisa pra fazer ela aqui? Deixa eu ver. Comer um ovo. Habilidade de cura... Ah, habilidade de cura, né? É verdade. Mas a habilidade aqui, no caso... São pó de esmeralda verdejante. Ele vira uma habilidade mesmo, filho. É bom isso daí. Ele cura... Ele restaura 40% de vida. Só que aí a gente tem que fazer o altar, não é? Tem que fazer o altar. Ah, se a gente não tem o altar. Comedor de pedra. Aumenta o dano de mineração. Reduz a durabilidade perdida ao minerar em 30%. Ah, eu posso escolher qual que eu quero. Não, beleza. Vamos deixar esse aqui, então. Tá, vamos continuar. Cadê você? Deixa eu voltar aí. Eu tenho aqui o suficiente pra fazer o altar, viu? Já? Aham. Vamos matar o restante dos bob? Aí a gente faz o altar e faz essa habilidade que eu acho muito boa, cara. Eu não sei se a gente tem essa... Esses pós aí que precisa. Ai, caramba. Não, velho. Calma aí. Tá louco, velho. Ele tira muito. É muito dano. É muito dano. Começa a ficar bem difícil, cara. Fogo ainda. É muito dano. É aquilo que você falou, né? Se fosse o guerreiro, né? Ia estar com um life e defesa muito boa. Ai, caraca. Eu já chamei o outro ali, ó. Ah, eu morri de novo. Caraca, velho. Não, como pode, gente? Não sou tão noob assim. Não tô prestando atenção, cara. No life. Tô chegando. Mas, Nex, se você leva... Duas porradas dele... É, muito life. Eu acho que ia ser o life todo. E eu tô com os meus itens baixos ainda. É engraçado que eles não focam em mim. Eles estão focando só em você. Eles querem você, cara. É, porque eu tô atacando primeiro, eu acho. É, você chamou a plantinha junto, né? Malandro. Caraca, velho. Morri muito. Ainda bem que não perde quase nada. Não sei se perde XP, mas tudo bem. Tá conseguindo a tacada aí? Tá, tá acertando. Aí, ó. Pronto. Um jeito seguro. Tem que descer. Que susto, velho. Eu achei que fosse alguém. Um bicho. Vem aqui, dragão. É, mas ele é mais lento, né? Esse dragão aí. A gente precisa de osso pra fazer a armadura. Desescama. Ó. Caraca, já upei, cara. De novo. Nível 5, é muito XP aqui. O que é essa cave aqui embaixo? Nada. Tem cobre aqui, velho. Cobre. É. É, aqui não tem nada. Se cair ali, vai pro limbo. Bom, aí a gente faz o seguinte. Aperta M e vamos lá pra entrada. Vem pra cá. Foi. Agora a gente vai ali no... Vamos descer aqui, ó. Só pra finalizar. Vai ter um trilho de trem ali. Será que desce aqui? Caraca. Quer ver? Não, calma aí. Deixa eu só amolar minha arma aqui, porque... Quem pula primeiro? Vai, eu pulo, né? Fazer o quê? Olha que massa, cara. Olha o morcego ali, que massa, né? Mira nele, viu, morcego. Não em mim, pelo amor de Deus. Já morri muito, já. Você não tinha entrado aqui? Não, não tinha visto isso aqui com trilho de trem, não, cara. Muito da hora. Nossa, tem uma topeira aqui do lado. Vigia das bombas? Chama o morcego. É, então. Esses morcegos são fraquinhos, hein. Cara, eu não sei nem onde tem isso. É isso, cara. Agora eu levei um dono forte, hein. É por causa da topeira aí. Se fosse no tíbia, seria hotworm, né? Aí. Bomba explosiva. Ah, garoto. Calma aí, vamos brincar de bomba, então. Explodi as coisas. É, eu tenho sete bombas só. Ó, ó a bomba, ó. Toma. Nossa, mas não faz nada. Só destrói o ambiente, só. Ah, isso aqui serve pra gente minerar, velho. Mas eu peguei tanta terra. Joga essa terra fora, né? Ó, tem mais coisa aqui pra baixo, olha. E pro lado ali, não? Calma aí, deixa eu ver aqui. Também. Vamos por aqui, ó. Tem uma escadinha aqui. Aí, baú. Cobre. 14 blocos de chapa de cobre. 3 pedras de afiar. Isso aí pra poder fazer a casa, né? É. Fazer uma casa de cobre. É, acho que acabou aqui, Guerra. É, acho que era isso. E agora? Voltando só pelo teleporte, né? Porque não tem jeito. Eu não vi nenhuma porta. Os boraxes que destruiu aí. Não, aqui não tem porta, não. Cara, achei legal esse trilho aqui. Caramba, pra onde vai isso aqui, velho? Acho que vai pro limbo, né? Mano, tem uma pedra gigante ali de cobre, ó. Se a gente cair ali, acho que a gente farma pro resto da vida. Olha ali. Lá direito. Nossa. É muita coisa. Mas acho que dá pra cair ali. Mas enfim. Vamos voltar. Teleporte ali. E eu acho que daqui não tem portal, galera. Então a gente abriu bastante ainda. Olha, abriu três mapas. Dois mapas. Três mapas, né? Porque tinha um que a gente não tinha visitado ainda. É, nesse aqui não tem portal, né? Não. Eu dei uma evoluída aqui. Vou colocar uns... Tô nível 6 já. Ixi, pra nível 7, pra nível 10 vai demorar ainda. Mas já tô parrudo já. Já tô forte já. E depois a gente volta pra casa. A gente faz outros episódios. A gente vai fazer alguns itens, algumas coisas. Com as coisas que a gente pegou praticamente, né? Tem que pegar madeira ainda pra fazer algumas coisas lá. Tem que achar pedra, baus, não sei o que lá. Que tá no nível 9. Que não tá tão longe, pelo que o Gerhard falou. E é isso aí. Beleza, Gerhard? Beleza. É isso aí. A gente explorou bastante hoje, hein, galera? A gente foi pra três ilhas aí. Mas, enfim, era isso aí que eu queria deixar pra vocês. Muito obrigado pra você que assistiu o vídeo aqui. Deixa aquele like aí pra ajudar na divulgação. Se inscreva no canal se você não é inscrito. O link do Gerhard novamente tá aí na descrição. Muito obrigado, Gerhard. Muito obrigado, cara, pelo convite. É isso aí. Um forte abraço pra vocês. Valeu, pessoal. E até mais. Fui! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.